Não, que tu não vai estar falando nada, né? Salve! Salve, família! Salve, rapaziada do meu canal! Salve, primas! Mais um vídeozão! Salve, família! Salve, rapaziada do meu canal! Salve, primas! Mais um vídeozão! Simbora, moleque! Mano, hoje eu tô aqui com a minha mãe, Capaz e Luz da minha mãe, vamos responder umas perguntas, Muita gente pediu pra gente responder perguntas, né? Postei uma foto minha aqui, ó, com ela, no Instagram, Deixa eu ver aqui, ó, no Instagram, Quem não segue o Instagram, ArrobaLucasMotovlog, sempre, sempre tô postando foto lá, E pedindo perguntas também pra gente tá fazendo, beleza? Primeira pergunta, Felipe Vasque, O que a senhora acha do LM ter filhos? Manda salve! Salve, Felipe, tamo junto! O que a senhora acha do LM ter filho? Ótimo! Quero dois! Uma menina e uma menina! Posto a pergunta do Paulo, Qual o seu maior medo quando tá andando de moto? Essa pergunta foi pra senhora? Caique! Caique, beleza, beleza. Todo mundo tem esse medo. Próxima pergunta, Laíque Oliveira. Caíque, irmão! Então, falou o quê? Você disse Laíque! É Caíque! Caique Oliver, mãe do LM, Qual a sensação de andar com o Lucas? Ai, tamo é com os carros, Tudo fica na frente pra tudo correr mais! Ai, Lucas! Ai, meu Deus! Ah! Ah! Ai, meu Deus! Devagar! Ah, Lucas! Para um pouquinho! Ah! Ah, Lucas! Tá bom, filho! Ah! Ah! Eu não tô aguentando mais! E a minha garganta tá doendo, já tô tentando gritar. Oxi! É do Salles. Ela sabe andar de moto, manda ela andar no XJão. Não, é bem pouquinho. De cinquentinha. Quero line mark. Quando viu o Lucas dando grau pela primeira vez, qual foi a reação? Quando eu vi o Lucas da primeira vez dando grau, fiquei com muito medo. Raposo Guilherme. Mamãe de L&M, dá grau a Titã 150, salve primas. Não. Por que não? Por que não? Porque é muito perigoso. Eu não sei nem andar de moto. Mas ele falou pra celular dar grau comigo na garupa. Eu dando grau pra celular na garupa. Ah, sim. Tá. Corta, né? Não, mas... Eu dou com ele. Eu já pedi várias vezes. A gente vai dar uns treinos com ela, moleque. Ó, você vira meu som a canção. Nem troquei, mano. De pergunta. Ó, ó. Saca aí. Tira a print. Poxa lá no face. Plim. Cleia Arthur. O que a senhora acha dele mandar uns grau de moto? Eu acho muito perigoso. Mas se é o que ele gosta, fazer o que, né? É, né? Falta só, saia na garupa. Vamos lá. Próxima pergunta aqui é do... Se seu filho não fosse youtuber, você gostaria que ele seguisse qual profissão ou fizesse qual faculdade? Direito. Uma faculdade de direito. A advocacia, é isso? A advocacia. Massa, legal. Ickson. O que a senhora acha do Lucas ter um filho? Ótima ideia. Já foi até respondida, mas... É bom, né? É ótimo. Eu vou comprar um cachorro. Joseque Oliveira. Por que o Lucas é tão feio e a irmã dele é tão bonita? Salve, mano. Tamo junto. Deixa eu ver a foto dele. A foto dele? É, do... Pra quê? Pra mim ver se ele é bonito. Deixa eu ver. Bora ver. Ui! Bora ver, bora ver. Ela tá abrindo. Isso aqui, ó. Você é que é feio. Porque os dois são lindos. Turned out the world! Turned out the... John Tavares. LM, no caso, eu acho que ele... Essa pergunta é pra senhora. Teria coragem de deixar o Lucas dar um grau de XJ e você na garupa? Eu não quero nem que ele dê grau sozinho na XJ. Imagina comigo na garupa. Jamais. Dá um dia vai ter que acontecer, gente. Ele tá quase que empinava, Lucas. Posso tomar no grau? Ai, não. Hoje tá doido, hein? Teteu. Você fica preocupada com o seu filho LM. Vai dar um grau loucão suicida? O que é suicida? Suicida é como você só fica em cima da moto. Dois pés em cima da moto. E... Dá no grau. Só fica com medo? Sim. Muito medo. Vasconcelos. O que a senhora achou quando ele começou a gravar motovlog? No começo eu achei que era só... Diversão. Diversão. Pra ele se divertir com os amigos. Mas depois que eu vi ele dando o primeiro grau... Meu Deus do céu. Line. Lucas, por que você não ensina a sua mãe a aprender a andar de XJ? Primeiro, eu vou aprender a andar de... CG. CG. E depois de XJ. Dá grau, muito grau. Eu, não é ele não. Eu, não é ele não, eu. Thaís Amanda. Que idade a senhora tem? 39. 25, não? É, 25, 25. 25, 25. Ela acabou errando, galera. Mas é 25. João. Qual foi a maior vergonha que o Lucas te fez passar? Quando ele era bebê, eu fui trilhar a fralda dele e ele veio, ó... Foi tinta. Foi mesmo. Foi f***. Gustavo Vieira. Como a senhora ficou quando soube que o Lucas tinha caído no grau? Manda salve. Salve, Gustavo. Fiquei louca, porque eu vi a foto e ele nem sequer ligou pra mim pra dizer que tinha caído. Eu não queria preocupar ela, né, moleque? Aí depois ela pegou, viu a foto, ligou pra mim, ela disse que tava bem... E pronto. Tava lascada em casa com um joelho desse tamanho. E ele falou que só foi um machucãozinho. E vamos mandar alguns salves aqui com as pessoas que comentou. Gêneson Júnior, Juazeiro, Thiago, Júnior Quelifa, Teu Dias, Pedro Farias, Juan Meidas, Marcos Queiroz, Alexandre Santos, Eclis Oliveira e Júnior Brito. Leonardo. Lucas já trouxe muitas mina pra sua casa. Cá, 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 cá. Manda salve. Salve, Leonardo. Tamo junto. Boa pergunta, moleque. Sim. Ele trouxe muitas, 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 mas antes de Isabela. Rei, a senhora sabe quando foi a primeira vez do Lucas Motovlog. Manda salve pra Rei Estilo de Igarassu. Salve, Rei. Tamo junto. Salve, mãe, quando foi a primeira vez. Sei. Lembra como fosse hoje. Ele tinha nove anos. Entrou uma menina com ele lá em casa. Aí, tudo bem. Quando eu entro no quarto, tá ele agarrado debaixo da menina. Eu apenas virei as costas e deixei, né? Porque é a primeira vez. Tem que acontecer. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi um vídeo de perguntas e respostas com a minha mãe. Muita gente pediu fazer um vídeo desse. Então tá aí no canal. Vou deixar meu Instagram na descrição do vídeo. Lucas Motovlog. Quem não segue, chega lá. Vamos bater aí 90k logo, logo. Vou estar deixando também meu segundo canal, né? Que eu fiz uns vlogs aqui na casa dela. Vai estar na descrição do vídeo também. Lucão Santana. Então vamos bater 80k lá no canal. Então segue lá, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Encerrando esse vídeo com a minha mãe. Brigadão. Tamo junto. Deixa aquele like. Inscreve no canal como for inscrito. Segue meu Instagram. Segue nosso segundo canal. E é isso aí. Falou, valeu. Fui. 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 A sua vacação. A sua vacação dele. Falou, valeu. Fui. 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 Vamos!